Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, aliviados, né? Eu acho que essa primeira pergunta do vídeo, ela tem uma resposta muito óbvia. Aliviado por ter conseguido sair do Z4 pra essas rodadas finais, aliviado pelo respiro que a gente conseguiu dar desse grupo dos quatro últimos. O Atlético tem pelo menos uma rodada de folga, então se você for parar pra pensar, o Atlético pode se livrar do rebaixamento já na próxima rodada, se ganhar do Bahia, dependendo da combinação de resultados. O Atlético ainda não tá livre, mas dá passos importantes pra finalmente esse pesadelo de segunda divisão acabar e a gente poder se reestruturar pra próxima temporada. Acho que o torcedor tá tendo uma visão um pouco diferente do que eu imagino que vai ser esse momento de transição pro ano que vem, onde não acredito que vai mudar tudo, apesar de acreditar que vai mudar muita coisa, mas tudo acho difícil. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, eu tô aqui pra falar sobre o ano do centenário, que foi um ano que o torcedor do Atlético, ele sonhou. Foi um torcedor do Atlético que esperava algo maior. Foi um torcedor do Atlético que imaginava que os títulos, eles chegariam. O Atlético, ele termina o ano do centenário. Acho que até com uma campanha razoável nas Copas, chega entre os oito, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, poderia ir mais distante. Acho que na Copa do Brasil você tinha um caminho ali muito claro, passando do Vasco contra o Galo, e aí a final contra o Flamengo tudo poderia acontecer. Na Copa Sul-Americana acho que a gente poderia estar disputando essa final com o Cruzeiro. E no Campeonato Brasileiro, aí sim, o Campeonato Brasileiro é muito ruim o título do Paranaense. Mas eu acho que a gente chega no final da temporada, podendo comemorar algo muito importante. Se o Atlético, pra próxima temporada, entender que a grande herança que o clube tem pra levar pra 2025, é esse pacto final entre clube e torcida, uma questão institucional, eu acho que dá pra dizer que o Atlético acabou ganhando o título. Ter a torcida mais próxima é um título pro Atlético. Ter a Arena da Baixada ainda mais lotada, porque a gente precisa lembrar que foi um ano de recorde de média de público, é um título pro Atlético. O Atlético, ele alcançou algo que parecia muito difícil pela política que o clube adotou nas últimas temporadas de conseguir. Que é conseguir trazer o torcedor pra mais próximo, que é conseguir trazer o torcedor pra jogar junto, pra dialogar. O clube Atlético Paranaense, ele é moldado, ele cresceu a partir do seu torcedor. A identidade do clube Atlético Paranaense passa por uma Arena da Baixada ativa, passa por uma Arena da Baixada cheia. O Atlético Vitorioso, naturalmente, tem a digital do torcedor, mesmo em anos que a política de ingressos e a política de sócio-torcedor, longe de ser a ideal. Então, assim, não tem como o clube negar o seu maior patrimônio. Não tem como o clube negar que a torcida, ela faz parte de um clube forte. Um clube campeão que não tem a sua torcida próxima, não adianta. E, assim, eu tô numa posição privilegiada, que eu produzo conteúdo aqui, eu reúno muitos atleticanos aqui. E, cara, eu ouvi muitos relatos. Pô, eu não iria na Arena da Baixada há tanto tempo, pô, essa promoção de ingressos viabilizou, eu consegui voltar à Baixada. Essa promoção de ingressos conseguiu, pô, viabilizar que eu levasse meu filho para os jogos. Meu filho que eu ainda não conhecia a Baixada. Esse torcedor do Atlético, ele não pode ser carta fora do baralho. Esse torcedor do Atlético, ele precisa estar presente, da mesma maneira que o torcedor que tem condição de pagar o sócio torcedor mais caro, também está presente. O torcedor do Atlético, ele... Não vou nem falar que ele tem que jogar junto, ele tem que caminhar junto todos os dias. Um torcedor do Atlético que frequenta a Arena da Baixada, ele só beneficia o clube. Ele vai passar na loja, ele vai consumir no Boulevard, ele vai consumir no bar do estádio. Não tem por que o torcedor do Atlético ficar longe do clube. É muito burro por parte do Clube Atlético Paranense, acho que não tem outra palavra, uma política que afasta o torcedor. De todas as formas, porque a gente fala na questão comercial, a gente fala na questão institucional, mas a gente fala na questão técnica. O Atlético, ele consegue uma pontuação improvável nesse momento do Campeonato Brasileiro. Em três jogos que a Arena da Baixada estava cheia, em três jogos que o torcedor influenciou tecnicamente no andar do jogo, acho que principalmente contra o Galo. E assim, poderia ter mais três pontos se não fosse uma falha de um jogador que a gente sabe que não deveria estar ali. A torcida do Atlético ajudou e vem ajudando o Atlético a seguir a pontuação necessária para a gente fugir desse pesadelo do rebaixamento. Então não é só uma questão, ah, é bonitinho ter estádio lotado. A festa que a torcida do Atlético fez é absurda. Absurda. Assim, não sei nem dizer qual foi a festa mais bonita. Aquele telão das caveiras subindo lindo. As bandeirinhas ficaram absurdas assim. A gente vê muito, por exemplo, a torcida do Fortaleza fazendo esse tipo de festa, né? E a gente fica, pô, a Baixada poderia ter essa viabilidade, poderia ter essa viabilidade. E a partir do momento que o clube, pô, viabiliza que essa festa aconteça, a torcida do Atlético dá um show absurdo. E assim, é importante a gente entender que foi por causa da promoção de ingressos, mas também foi por causa da programação do Pacto. O Pacto, ele trouxe uma narrativa muito forte para se juntar a torcida e time novamente. O Pacto trouxe uma narrativa muito forte para a gente ter torcida, elenco, clube, jogadores, comissão, próximos. E acho que é algo que o Atlético tem que levar. Não só a viabilidade de você ter o torcedor comprando ingressos com preços mais acessíveis, mas a campanha do Pacto. A campanha do Pacto é muito boa. A gente, como clube, esperou muito, muito, muito tempo que a comunicação do clube, que o marketing do clube chegasse junto e realmente fizesse algo para aproximar o torcedor. E essa campanha, ela conversa com a identidade do clube. Essa campanha conversa com a história do clube. Essa campanha conversa com o momento do clube. Eu vi muita gente falando pô, tá me lembrando da arena da década passada, da década represada. Uma arena que ganhou o futebol brasileiro por ser um território hostil para os adversários e um território favorável para o Atlético. Um fator casa favorável para o Atlético. Sabe? Eu vi muita gente falando que o clima era completamente diferente. Tiago Heleno falou. Tiago Heleno, que já vivenciou tudo no clube, já ganhou tudo pelo clube, chegou e falou que era uma das festas mais bonitas que ele tinha visto no jogo contra o Galo. Olha o tamanho disso. Mas assim, para isso continuar acontecendo, depende mais do clube do que do torcedor. o torcedor ele já deixou um recado muito claro para o clube. Dá um empurrãozinho que a gente vai estar lá. Cede um pouco que a gente vai estar lá. A gente sabe que o Petralha é cabeçador. A gente sabe que o Petralha é difícil de ceder. A gente sabe que o Petralha é um personagem difícil. Mas assim, institucionalmente, um passo para a gente ter um 2025 melhor, não é só contratando jogadores ou acertando na comissão técnica. É também tendo a Arena da Baixada cheia. É também tendo o torcedor por perto. É também tendo o Pacto Ativo. Que 2025 seja um ano melhor. E que a gente consiga levar as coisas boas que a gente fez esse ano. Foram poucas. Mas eu acho que uma delas, com certeza, foi o Pacto. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.